Esta espingarda calibre 36 estava em poder deste rapaz que foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi abordado pela polícia no centro de Campo Morão em um Ford Fiesta. Além da arma, também foram encontradas sete munições intactas. Foi feita a denúncia via 190. A polícia militar deslocou e com as características do indivíduo conseguiu efetuar a abordagem. Ele estava no veículo junto com a sua esposa e uma criança. Nesse momento foi dada a voz de abordagem. E na busca veicular foi encontrado um armamento de fogo, uma espingarda calibre 36 e diversas munições intactas. Tenente, ele alegou que a arma era para a segurança dele. Infelizmente, ele não sendo habilitado, não tendo o porte de arma de fogo. E nem o registro dessa arma. Ele foi encaminhado por porte ilegal de arma de fogo e irá para a 16ª para todas as medidas cabíveis. Minha Victoria E aí E aí E aí E aí